Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar este bolinho com glitter e flor. Então vamos a ele. Nós vamos precisar de corante em gel, eu tô usando aqui esse rosa, tá? Mas poderia ser qualquer rosa que você tiver aí. Esse é da Mix. Então eu coloquei aqui na minha manga de confeitar, tá bom? Só um pouquinho mesmo do corante rosa, porque ele é bem forte. Então para ficar um tom bem suave, eu coloquei pouquinho. Aqui eu não vou fazer pré-cobertura nesse bolinho, porque não precisa, tá? Eu estou utilizando nesse bolo a massa manteigada, aquela que está disponível na minha pochila gratuita, que para você recebê-la é bem fácil. Basta você me seguir lá no Instagram, meu Instagram é arroba chai.cakes e você me enviar um indirect pedindo, oi chai, quero sua pochila. E assim eu vou te enviar gratuitamente a minha pochila com massas, recheios e também o meu chantininho que eu utilizo para fazer os meus bolinhos. Então é bem fácil e é tudo gratuito, tá bom? Você pode ter acesso aí da sua casa. Então aqui eu tô terminando de passar essa cobertura já mais generosa no meu bolinho, tá? É importante que a gente cubra todo ele, mas como eu disse, massa manteigada não solta farelinhos, então eu não vou ter problema se não fizer a pré-cobertura aqui nesse caso, ok? Agora nós vamos pegar uma espátula para bolos e vamos nivelar, fazer esse pré-nivelamento do nosso bolo. Eu começo sempre pelo topo, com uma espátula um pouquinho inclinada, para que assim ele fique bem retinho. Depois eu passo para a lateral, fazendo então a união de todas essas camadinhas de chantininho que a gente passou nesse bolo e assim vamos seguindo, para que nosso bolo já fique com pré-nivelamento, tá bom? Aí então, depois que eu faço toda essa parte com essa espátula, é que eu venho com a espátula alisadora, que é essa maior, a amarela, essa da Bluestar, tá bom? Então a gente para aqui o braço na lateral do nosso bolo e vamos girar a bailarina. Agora nós vamos utilizar este glitter da Puarte Decor, na cor prata. Ele tem um brilho realmente fantástico, eu amo a qualidade desse glitter, tá? Se vocês encontrarem aí na cidade de vocês, usem essa marca que eu recomendo pra caramba. Agora nós vamos colocar esse glitter na nossa bombinha, de cabeça pra baixo, sem caninho, sem álcool de cereais, tá? Tá sequinha a minha bombinha. É importante você sempre secar a sua bombinha antes de utilizar na próxima vez, pra se certificar de que realmente não há nenhuma umidade, tá bom? Aqui nós vamos passar apenas no topo desse bolo, mas é somente uma sugestão de decoração. Você poderia fazer o bolo todo com esse glitter, que também ficaria maravilhoso, ficaria perfeito. Eu aqui coloquei apenas no topo, porque eu quis deixar a cor do bolo, que é esse rosinha claro, à mostra, tá bom? Então aqui a gente vai passando e eu passei também um pouquinho na borda dessa quina, pra dar esse efeito glow cake aí, que a gente gosta tanto, tá bom? Pra quem perdeu aqui o início do vídeo, eu vou deixar na descrição deste vídeo como você faz pra adquirir a minha postila gratuitamente, ok? É a postila com massas, recheios e também a minha cobertura de chantininho, que eu utilizo em todos os meus bolos. É só você olhar aqui na descrição que vai estar tudo certinho. E olhem só de pertinho que lindeza que esse topinho ficou com esse glitter. Agora eu tenho aqui uma flor, ela é artificial, tá bom? Eu coloquei apenas um palito aqui de dente e vou colocar no meu bolinho, no cantinho que eu escolhi. Olha que lindo que ficou, gente! E olha só que lindeza de pertinho, no detalhe, esse bolo que tem o topo todo em glow. Olha que lindo desse glitter, realmente, ele é fantástico de perto, ele é mais bonito ainda. Então, se esse vídeo foi útil pra você, se inscreva aqui no canal Shy Cakes. Deixe o seu like e também o seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que você gostaria de ver aqui, me dando sugestões de vídeo, tirando as suas dúvidas, vídeos que eu vou adorar responder a você. Ah, não se esqueça, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!